Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Não tem que fazer isso. Agora, você não pode fazer isso. Não tem que fazer isso. Vamos lá, vamos lá. Próximo dia. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso? Você tem que fazer isso. De novo, você não quer fazer isso. Mas tem que fazer isso. Obrigado. Você quer que você faça isso? Não. Ah, Ele disse que nãoırda se a forçou. Mas eu ia dizer que não era assim. Não era porque tem que ir piece de marca de fachos e não se você quer? Porque a gente tem que poder virar. Não tem que ter que ver. Ele disse que ele era assim que ele não era assim. Isso, não tem que ter que ver. Isso, é que não é isso? Isso, é isso. Você pode ter no fim das 너 mesras dentro de 냄새 mesmo. 萝em, vamos lá, gente. Sou uma escrita e sobrete para os espos depur tested. Segura a sua mãe porque ele vai ficar tentando nesseрок. going to be a sua mãe? простira hora de ter valido nunca ou não tem nenhum dinheiro para desenhar assim. ouviu�� por sua mãe? pense que vamos agora a deslutas? Que é isso? Você não precisa? Não! Ela fala que eu sou de 70,000 dólares. Eu estava lá. Não. Você vai lá? Você sabe que você não tem o dinheiro. Não. Eu não sei se você não está. Eu não sei se você não está. Eu vou lá. Eu não sei se você não está. Eu não sei se você está. Eu não sei se você tudo. Você está no final. Eu estou no final. Eu não sei se você está no final. Isso é simples, aí estou contando o trabalho para amar. Você não pode ajudar! Isso ainda, por quê? A primeira vez, você não pode ser capaz de fazer isso. Você não tem nada para me responder! Eu não consigo poder dar o cara! Você pode me ouvir, me falir! Hoje eu não consigo ouvir! Agora, se o que tiver, não posso? Você não pode falar... O que você quer dizer? Não, não é? Sim 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 Não sei se, mas tem dinheiro que jaunha também não conheço, mas tem dinheiro que elas estão. Não sei se você quiser ainda não conhece. E agora, você vai te matar? Vai te matar? Oi, é isso aí. Então, você vai te sentar? Eu estou lá. Qual é? Estou ali. Estou. Você está aí? Você perdeu enquanto que você percebeu isso aí. Você é daqui que vai te ver se vê. Por isso eu vou ser que ele não se deixou a uma pessoa para fazer isso. Você vai mais não se deixou? Você vai para fazer isso? Você está comendo tudo? Você está comendo isso? Você está comendo isso? Você vai ver como eu digo. Você está comendo isso. Você está comendo isso. Não, você está comendo isso. Eu vou cair de te dizer que vamos alcançar. Ruhanga, não é. Não se faça o que você vai lá. Eu vou pegar essa tua vida. Agora eu vou pegar essa tua vida. Vou pegar essa tua vida. Você vai pegar essa tua vida? Essa minha vida. Eu não vou pegar essa tua vida. Essa tua vida. Essa tua vida é tão forte e tão forte. Essa tua vida é muito forte. O que você é acarruosa? Você sabe que você pode ser conversando? Você sabe? Ok, isso aí, é que eu não sei. Você sabe que você está falando? Você sabe que você está falando? Você sabe? Você sabe que você sabe que você sabe? Eu sei que você está falando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. a comunicação não foi sabendo que sim se pode ir para afetar porque a gente não pode ficar mas eles começam aí é isso porque você sabe se pode ficarroneamente você pode ficarfiando você pode ficar ficar perto e não vai ficar perto o que é que você quer ficar e você vai ficar claro mas Bandeira Não sei! É que você vai arrumar que você vai fazer! E o deputado B. Por favor, você vai falar sobre isso... Você vai falar com uma empresa... Você quer que você tenha um dinheiro para você... Você vai falar com um milionário de dinheiro. Você vai falar com um milionário de dinheiro! Que bom! Você fica com um milionário de dinheiro! Você vai falar com milionário de dinheiro para os milhões de dinheiro. Investirnando e este a cada um meu programa Não é bom de seus amigos Modo sin embargo, com os amigos Que eles são um problema As mulheres podem tocar Certo São que a gente tem que ver As pessoas que não são Estão fechadas Com aqueles que tiver Com a língua Com a língua Com aqueles que elas podem tomar Eu queria que a lógica Nós somos Nós somos Nós somos Nós somos Somos Nós somos Nós somos Que dizem Nós somos Nós somos O chile, eu não vou ter o senhor. Não, mas não é assim. Não é assim. Eu tenho a sua família. Eu não tenho a sua família. Você não tem a sua família, só não tem a sua família. O que você tem que fazer? Não. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. mas isso não há gente eles não songnam ospônicos nós não conseguimos essa música sim? mas eu tenho uma gravidade não é isso mesmo não é isso mas,u que é que eu faço? que é que eu vou fazer isso? eu vou fazer isso aí eu vou fazer isso aqui eu vou fazer isso aqui A gente não tem mais não tem que beber a água. Vamos fazer uma coisa que eu faço. Não sei. Vamos lá. 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 Onde é o ouro? Onde é o ouro? Onde é? Onde é? Vamos lá lá. O que vocês viram? Nós não Bleus. Porém. Nos jovens Dominelli estava no arroar. Porém, nós estemos no arroar e tornar um bom homem. Ele está no arroar. Ele está no arroar. Ele vai torcer o homem. Ela vai conseguir um bom homem. Obrigada,ез вы. Mas você viu isso que está sendo amigado? A gente tem o que está fazendo isso aqui. Aqui você é esse. Mas vocês têm meio que ele se derrubando. Mas eles estão de lado e assim eles estão indo para acapar a essa. Para isso, vocês estão ficando salem ao lado. Vocês estão comendo isso? Eles estão indo tão mal, porque eles estão indo embora do outro. Vocês estão indo por aí. Eu tenho umanagem aqui com uma situação , E o mesmo tempo eu fizer umanagem aqui. Vocês estão fazendo isso. Vocês estão fazendo isso aí. Estão fazendo isso aí? Vocês estão fazendo isso aí. ela era corrida, ela era esta e-cose. É verdade. Eu fiz isso naqueles lugares rios. Você vai ganhar muita coisa? Se não quiser ter dinheiro. Você vai te ouvir em casa e agora você vai te ouvir. Você vai jogar isso aí? Você vai pegar isso aí. Você vai perder? Você vai seять atrás de tuas? Quando você tem o cara que você está aqui, Mas já não tem quantos milhares de Deus, e aqui tem o seu mal prazer e ir embora. Tava de ter mais de mais de mais de mais de mais de mais de mais da parte. Eu já passo o filho com a mãe. Por quê? Ficou. É o seu filho. Ficou. Eu vou fazer uma coisa para mim. Eu preciso ir para mim. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 15. Antes, estou aqui, vocês devem ir a fazer isso. Eu não sou mais. Não estou aqui. Isso, eu estou aqui. Você não vai, senhor. Ei, minha vela vai. Aqui vem ele. Você também vai dar dinheiro. Você pode colocar o que? Sim. Você pode colocar a conta em garda na casa. Você está me ouvindo, você vai estar aqui. O que eu vocês acham que eu estou aqui? Meu Deus, eu tenho que estar aqui. Agora eu preciso falar. que ele quis語ir na década. Vóna o que é isso? Sejam lá! O que vocês disseram? Para vocês não decidem fazer isso. Pessoas, não tem grande trabalho. A gente se tue uma coisa que te transforma. Você não tem uma coisa? Você não tem um problema? Não tem um problema? Isso não tem uma coisa. Vamos, vamos ver! Não dá uma forma. Eu vi uma fruta Eu vi uma fruta Estou àazu Vocês estão fazendo a cozinha antes do meu trabalho E vão atuar Agora eu vi uma fruta a gente não vai à minha vida Não vai ter nada Mas eu vi uma fruta Você tá usando De forma alguma coisa Você tem uma sensação?